Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, sou o professor Carlos Remick e estou aqui para compartilhar algo muito especial com vocês hoje. Como você sabe, nosso canal é dedicado a fornecer conteúdo de alta qualidade sobre mineração e desenvolvimento pessoal. Estamos sempre buscando maneiras de trazer mais valor e conhecimento para vocês. Hoje eu quero falar sobre algo que pode elevar ainda mais a nossa comunidade. As inscrições para membros do canal. Temos quatro níveis de inscrição, cada um com benefícios exclusivos. Ao se tornar membro, você não só apoia o nosso trabalho, mas também se beneficia com conteúdo exclusivo e descontos especiais em nossos cursos com certificado. É uma oportunidade única de aprofundar seu conhecimento e estar mais perto de mim e de outros membros da nossa comunidade. Então vamos conhecer os níveis de inscrição, tá? Então hoje eu quero falar sobre algo que pode elevar ainda mais a nossa comunidade, que são as inscrições para membros do canal. Temos quatro níveis de inscrição, cada um com benefícios exclusivos. E o nível número um é o cafezinho. Você vai pagar apenas R$ 1,99 por mês e você se torna membro com o nível cafezinho. Benefício, acesso antecipado aos novos vídeos. Nível estudante. Você paga R$ 4,99, você se torna um estudante mineração. Então tem os benefícios do cafezinho, mais 10% de desconto nos cursos com certificado. Nível profissional de mineração R$ 7,99 por mês, você se torna um profissional de mineração. Benefício dos níveis anteriores, mais 30% de desconto nos cursos com certificado. No nível 4, nível 4, sênior mineração. Por R$ 39,99 por mês, você se torna um sênior em mineração. Os benefícios são os mesmos dos três anteriores, mais 50% de desconto nos cursos com certificado. Juntos podemos alcançar novos horizontes e explorar o mundo da mineração e do autoconhecimento como nunca antes. Quero agradecer aos membros que já se inscreveram no canal. Gessé Amorim, Gildas Monteiro, Hamilton, Gisele, Aldrin Tenório, Gabriel Fagundes, Marcelo e Marcelo M4. Esses oito já fazem parte do nosso clube de membros da nossa comunidade no canal Mineração de Cabo Ralo. Gostou, Gildas Monteiro, Gabriel Fagundes, Marcelo e Marcelo M4.